Música Boa noite. Não foi preciso percorrer céus e terras em busca do convidado dessa noite. Mas estou a atravessar o pátio aqui na Fundação. Encontramos um músico que há 20 anos concebeu um programa de rádio sobre música e cultura gaúcha. Por gaúcha, entenda-se cultura do Pampa. Pois há quatro anos ele está com um programa no ar. E é um dos líderes de audiência da FM Cultura. 107,7. É com ele, com Demetro Xavier, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. O Demetro nasceu aqui em Porto Alegre. Ele fez o curso de Ciências Sociais na URGS. Ele nunca desligou da música, mas é um autodidata. Aprendeu a tocar violão e flauta doce escutando discos de música hispano-criola. Aos 12 anos, ele foi convidado a viajar pela América do Sul com artistas em rua da Bolívia. Aí a mamãe disse não. Bom, ele ficou esperando. E passou a estudar cultura da América Latina, diz ele, por uma razão política. Uma das primeiras referências foi Mercedes Sosa. E através das gravações da Mercedes, ele foi conhecendo vários grupos de música folclórica. Ele defende a ideia de uma cultura do Prata e pratica isso. Ele é conhecido não apenas aqui nos palcos do Rio Grande do Sul, mas também em palcos da Argentina e do Uruguai. Ele se define como intérprete. E entre os seus autores favoritos estão os chilenos. Victor Jarra, Violeta Parra, o cubano Silvio Rodrigues e o seu ídolo maior. O ataopa e o punk argentino. Aliás, sempre que você fala em ataopa, que você homenageia a ataopa, vem correndo, Demetro. Vem cantar pra gente. Bom, em 2009, junto com Marco Aurélio Vasconcelos, ele levou o prêmio da Califórnia da Canção. Primeiro prêmio. O Vasconcelos Marco Aurélio fez a música e ele fez a letra. A Sanga do Pedro Lira. Ele está atualmente fazendo parte do Conselho Estadual de Cultura. E como eu disse, está há quatro anos aqui na FM Cultura. Todos os dias não. De segunda a sexta. Da uma da tarde às duas da tarde. Ou, pra ser bonitinha, das treze às quatorze. Com cantos do sul da terra. Tudo bem, Demetro? Tudo ótimo, Ivete. Um prazer enorme estar pertinho nesses dois sentidos que tu disseste. Estar pertinho aqui com essa mesa de pormedio, conversando assim contigo. E também estar compartilhando esse pátio. Estar nessa mesma casa, trabalhando ao lado de alguém com a tua presença na cultura e no jornalismo do Rio Grande do Sul. Como também este programa. Então, são dois pertinhos que me deixam muito satisfeito e muito recompensado. E tu tens consciência da audiência que tu tens na rádio, hein? Tu sabes o tamanho da audiência? Olha, não em ponto de vista numérico, não. Mas é muito interessante a gente ver como as pessoas vêm falar comigo em função do programa, gostam do programa. Me demonstram que o programa, de alguma maneira, lida com um nicho que fazia falta de ser contemplado. E, sobretudo, uma coisa que me diverte, é claro que me intriga. É claro que, de vez em quando, eu faço alguma participação aqui na TV, mas as pessoas me reconhecem. E eu digo, mas como que as pessoas me reconhecem? Me olhando se eu trabalho no rádio, na latinha. E isso tem acontecido cada vez mais. E sempre um retorno muito bonito. Das pessoas sentirem o programa como algo que participa da vida delas, que é algo que eu quis desde o princípio. Mas não, eu já te vi até em outros canais. Sempre que você fala em Ataopa, vem correndo. Como é a tua ligação com Ataopa? Pois é. Eu tenho um caldo de cultura, de família mesmo, que é a partir daquele início do tradicionalismo, nessa versão dos anos 40, do final dos anos 40, essa história de Lessa, de Paixão, de Ciro, aquela moçada lá, que naquele momento já aderiram imediatamente os meus tios Freitas Xavier, vários tios e o meu pai, que mantiveram durante um tempo uma espécie de CTG caseiro, que para alguns autores, e eu acho que isso aparece no Rubem Oliver, de uma maneira sugerida, o Lessa, no que é nativismo, fala disso, foi o segundo, a segunda casa do tradicionalismo, o primeiro 35, e antes mesmo da fundação daquele de Itaquara, que foi o segundo oficialmente, a Estância da Amizade existia num porão que parecia uma república, os pais deles moravam em cima com as meninas e os meninos bagunceiros moravam embaixo com uma entrada independente no porão da Sarmento Leite, que era a Estância da Amizade. Ali começou-se a cultivar a música hispano-americana junto com a música gaúcha. Já? Naquele lugar. Existem pessoas que são de fronteira e que são dessa época, que dizem, puxa, na fronteira eu não ouvia folclore argentino. Isso que se chama folclore, não seria a palavra mais correta, mas se usa esse termo. Música de linha folclórica argentina. E aqui em Porto Alegre, na casa da tua família, eu fui escutar. E isso se explicava pela presença de um amigo que eu não vou, deveria, seria meritório, seria justo poder lembrar o nome, porque as pessoas sempre falam dele como O Castelhano. Naquele grupo havia um que era O Castelhano e cantava as coisas que estavam no auge naqueles anos 50, Tchaleiros, Fronteiriços, Jupanque. Então eu venho nos anos 60, eu nasci em 66, mas já com esse caldo de cultura em casa. Jupanque é uma identificação. Eu jamais diria que ele é o principal, que ele é o maior, que ele é o melhor. Eu me identifiquei, é uma daquelas pessoas que tu lês, no meu caso eu leio, como se tivesse escrito aquilo, eu canto como se tivesse composto aquilo. Eu realmente tenho uma identificação muito grande com esse autor. Pois é, tu te encontraste com ele, mas ele era difícil, ele não se comunicava com facilidade. Como é que foi o teu contato com ele? É, ele era mais do que difícil, ele era terrível, porque ele adorava ser sarcástico em algumas situações, inclusive com pessoas que vinham com esse ar devoto que eu devia estar naquele dia em que o conheci. Lá em Buenos Aires, eu tinha 24 anos, e eu leio no jornal em Porto Alegre uma pequena nota do Juarez Fonseca, que dizia assim, mas um tijolinho, como a gente dizia, o Atalhói Pajupanque está com um programa de rádio na Nacional de Buenos Aires. Ele morava em Paris, eu, pelado como sovaco de sapo, não tinha um tostão, eu digo, é a hora em que eu posso conhecer esse grande, essa referência minha, porque a Paris eu não vou tão cedo, não foi até hoje. E fiz uma viagem meio hippie, meio louca, e absolutamente sem referência, foi uma coisa de, uma conjunção de acasos e de sortes, e de fato acabei sendo recebido por ele, foi uma coisa muito legal. No primeiro momento ele foi áspero, ele colocou uma barreira, ele quis dizer que não tinha marcado aquele encontro que eu marquei por telefone, mas depois ele acabou me recebendo e foi uma grande experiência na minha vida. E foi o único encontro ou não? Foi o único encontro. Foi o único encontro, e se deu por uma... Ele dizia que não acreditava em coincidências, isso fica no ar, mas ele acaba me recebendo por uma razão muito louca. As pessoas do interior onde eu tinha parado, tinha pedido o pozo com algumas pessoas que eu tinha conhecido havia pouco tempo, e absolutamente no palpite, vou tentar, imaginem alguém que chega ao Brasil e quer conhecer o Chico Buarque, só conhece e mal conhece alguém lá no Piauí, se hospeda na casa do cara, sabe o que é? É, eu vim ao Brasil conhecer o Chico Buarque. E esta pessoa em que ele está hospedado tem um contato. Foi o que aconteceu. Eu cheguei em uma casa em Paraná, entre rios, e essas pessoas conheciam alguém que era amigo do Jupan, que ele de fato estava em Buenos Aires, o que eu não tinha confirmado, ele poderia estar mandando esse programa de Paris, e eu fui e o encontrei. E Jupan que marcou uma terça-feira e as pessoas disseram, cuidado, ele vai acabar te passando a conversa, ele não gosta de conversar com ninguém. Eu cheguei na terça nervosíssimo, com espanhol horrível, liguei da rodoviária, do retiro, e ele disse, ah, o senhor me lembra, eu falei com o senhor, mas eu marquei na quarta-feira, não era na terça. E eu comecei a responder como eu podia, eu já estava a ponto de argumentar que se a Edith Piaf tivesse feito isso com ele em 1950, e já estava pronto para a briga, quando ele me interrompeu, eu disse, como é mesmo o seu nome? Eu disse, Demétrio. Não entendi a pergunta, o porquê da pergunta, ele disse, aham, esse era o nome do meu pai. Eu o encontro no Café Las Tablitas, e o fato é que o pai de Jupan, que se chamava Demétrio Chaveiro, se a gente dissesse assim, sem cuidar a pronúncia, é uma coincidência muito grande, ele me recebeu, me deu uma carona de táxi até a retiro, me deu oito mil conselhos, que eu não esqueço nunca, me contou coisas muito interessantes. E que tu usas foram úteis? Sem dúvida. O principal desses conselhos, ele, pela janela do táxi, ele estava indo comprar uma joelheira, porque ele estava com um joelho ruim, de bengala, ele se pendurou pela janela e gritou assim, estuda, estuda, porque ele dizia que a gente devia estudar etnografia, e eu já estava cursando ciências sociais, já fazia isso em alguma medida, ele dizia que a gente devia escutar Bach, ele tinha alguns conselhos chave, e, enfim, acho que eu sigo. E ele te mandou estudar violão e flauta também? Não, não. E, na verdade, eu já tocava, né? E aí entra uma... Mas não é muito fácil tocar violão, se tu aprendeste sozinho? Aprendi sozinho. Tinha em casa um exemplo muito legal, que eu tenho um irmão que é um excelente músico, também naquele momento era autodidata, depois ele estudou. Violonista? Violonista, violonista. E comecei a ver o que ele estava fazendo ali, ver se eu me atrevia a fazer também. Eu tenho aquilo que se chamaria uma musicalidade, um ouvido, uma memória musical, bastante intensos. E isso talvez tenha me afastado do estudo. E isso é um perigo, acho que muitos músicos correm. A própria facilidade te lança um desafio. Será que eu tiro isso? Será que eu toco aquilo? Será que eu consigo expressar bem esse estilo? Se eu formalizasse isso no estudo, tiraria graça para mim. Isso era assim no início. Hoje, talvez eu pudesse, sim, me dedicar ao estudo do violão, da música formal. Mas naquela época foi útil, porque não havia nenhum professor que tocasse esse tipo de música. Se eu não aprendesse com os discos, eu tinha a opção do Erudito ou da Bossa Nova. Enfim, eram coisas que eu queria. Tu saíste feito mochileiro para ir para a Argentina. Em algum outro momento, tu fizeste outro trajeto como mochileiro? Não exatamente como mochileiro, mas dentro da Argentina, eu tratei de conhecer... Sempre para lá. Para lá, para lá, Argentina e Uruguai. Eu toco hoje, toco muito na Argentina e no Uruguai, mas naquele momento, eu quis conhecer as províncias e as paisagens que estavam nas músicas que eu cantava. Então, Tucumã, Salta, Rujui, Santiago del Esteiro, Catamarca, Córdoba, tudo isso, eu fiz questão de conhecer da melhor maneira possível, do ponto de vista da cultura e não só da paisagem. E tu casas essa cultura com a nossa. Sem dúvida. Você é separatista. Não, não, acho que não. Rio Grande e o resto. Eu acho que existe essa origem comum, essa formação histórica, essa condição de platinos que nós temos. Se a gente pensar até do ponto de vista da definição da palavra, da coisa geográfica mesmo, hidrográfica, o Prata, a Bacia do Prata, o Uruguai é um dos tributários que compõem a Bacia do Prata, e o Uruguai é aquele que delimita a nossa fronteira, o Rio Uruguai, desde lá o Norte e o Noroeste e vem fazendo a volta, ou seja, nós somos platinos. Nós estamos dentro do Prata como estivemos dentro da Banda Oriental. O que era do lado de cá do Rio Uruguai era a Banda Oriental. Nós somos Banda Oriental também. Isso é um dado burocrático? Não é essa a questão. Mas isso nos ajuda a ver que a gente tem uma formação característica e o que eu acho mais bonito é a gente ter esse pertencimento sem se sentir impedido para o outro pertencimento ou para qualquer outro. Ou de latino-americanos, ou de brasileiros. Não há por que uma coisa contradizer a outra. É só uma questão de afirmar, e aí entram as coisas políticas, de afirmar que essa nossa identidade existe e deve ser reivindicada em alguma medida por quem ama essa cultura. Identidade. Quer dizer, rivalidade não existe. Até existe. Agora as pessoas me perguntavam uma pergunta constrangedora para quem está no ar todos os dias falando de uma coisa de integração. Tia, você estava torcendo para a Argentina. Vou fazer a pergunta. Perguntam sempre. E eu digo, às vezes eu não consigo. Eu sou extremamente rival da Argentina no futebol, mas eu também sou extremamente rival do internacional. e as pessoas são da minha cidade, do internacional. Sério? Eu sou próximo, mas eu sou rival. Existem essas zonas. Sério? Isso é horrível. O que você vai fazer? São aquelas dicotomias de que a gente se acompanha. have-se Bathitat e Within Eiffel Obrigado.